Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a promoção do mês de julho Elu Nankin Diners Você pode ganhar 10 pontos por dólar gasto utilizando o seu cartão no mês de julho A promoção vai do dia 1º de julho a 31 de julho e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, a Elu lançou uma promoção aí de arrebentar a boca do balão Quem tem o cartão Diners Exclusive terá aí 10 pontos por dólar gasto utilizando o seu cartão no exterior Então quem vai viajar para fora do Brasil e utilizar o seu cartão Elu Nankin Diners Clube Exclusive vai ganhar aí 10 pontos a cada 1 dólar gasto A maior pontuação de um cartão no mercado, hein? Então se você tiver o cartão Elu Nankin Diners Clube Exclusive você terá aí 10 pontos por dólar gasto utilizando ele fora do Brasil, no caso no exterior, tá certo? Vamos ver um pedacinho do trecho aí da promoção 10 pontos no Elu Nankin Diners Clube Clientes Elu Nankin Diners Clube ganha 10 pontos por dólar gasto no exterior em todo mês de julho Condições válidas exclusivamente para compras realizadas fora do Brasil com o cartão Elu Nankin Diners Clube entre os dias 1 de julho a 31 de julho de 2019 Os cartões que são emitidos através da Elu Nankin Diners Clube é o Bradesco, no caso, e o Banco do Brasil A caixa ainda não disponibilizou esta variante de cartão Ofertas exclusivas, Della Via Cliente Elu tem parcelamento exclusivo em até 8 vezes sem juros na Della Via Bikes tem 20% de desconto no GPS AutoGuia CatBlack Use o Elu e ganhe 5 dólares de desconto nas compras a partir de 25 dólares Tem a data das promoções aí, tá? Tem a data de validade da promoção, tá? E aí tem todas as promoções que eu estou mostrando para vocês aí E outras mais também Então, no mês de julho aí Quem for viajar, tem promoções aí Vai na sua, vai com o Elu Valet Cortesia Com o seu cartão Elo, o Valet é cortesia Aproveite esse benefício em diversos restaurantes em São Paulo Então, aqui em São Paulo, quem tem o cartão Elo Tem aí o Valet Cortesia, tá? Então tem a promoção aí Cliente Elo ganha uma bolsa exclusiva Comprando em cima de 100 reais Nas cidades participantes Morro de São Paulo, Porto de Galinhas e outras cidades mais Você participa e ganha essa bolsa, tá? Mas o que eu achei mais legal da promoção É os clientes dos cartões Elo Nanking Diners Club Poder ganhar aí 10 pontos por dólar gasto Então, a galera que tem esse cartão Deve estar feliz Quem for viajar fora do Brasil Poder ganhar aí 10 pontos por dólar gasto É muita coisa Dá para trocar por bastante passagem Principalmente Principalmente para quem viaja muito E fizer uma boa compra fora do Brasil aí Vai ganhar bastante pontos turbinados aí 10 pontos a cada dólar gasto Vamos ver rapidamente A anuidade dos dois cartões Elo Nanking Diners Club Então, o cartão Elo Nanking Diners Club Do Banco do Brasil É 12 parcelas de R$95,84 Total de R$1.150 E o adicional em 12 parcelas de R$47,92 R$575 No Bradesco, 6 parcelas de R$200,00 Total de R$1.200 O adicional é isento E as demais parcelas é igual No segundo ano também Os adicionais são isentos também no Bradesco Tá certo? Vamos ver alguns benefícios desse cartão Então, o Elo Nanking Diners Club O cliente Elo Nanking Diners Club Tem o chip de viagem internacional Ele tem seguro de viagem Tem aí o Wi-Fi grátis Transfer em aeroporto Sala VIP Acesso gratuito com o seu cartão Usufrua de 10 acessos gratuitos por ano As salas VIP Diners Club Então, são 10 Basta você mostrar o seu cartão Elo Nanking Tá bom? E o bilhete de embarque Também tem acesso gratuito E ilimitados as salas VIP do programa Longe Key Então, você tem aí o Longe Key Você tem acesso ilimitados 10 nas salas VIP Diners E parceiras E também Ilimitados no programa Longe Key Então, é um ótimo cartão aí Pra você utilizar em salas VIP Tá bom? Ele é aceitação internacional Né? Pontuação turbinada Seguro proteção de compras Ponto que nunca expiram Aceito em todo o Brasil Seguro garantia estendida original Entrega internacional Combustível de emergência 24 horas Reboque 24 horas Socorro mecânico 24 horas Troca de pneu furado 24 horas Chaveiro 24 horas para carros e motos Assistência automóvel 24 horas Chaveiro pra sua casa Eletricista, encanador, vidraceiro Assistência residencial 24 horas Tem promoções, descontos Sorteios de prêmios Ofertas especiais E ofertas privilégios Tá bom? E aí, no caso Essa promoção aí 10 pontos por dólar gasto No caso Fora do Brasil Tá? Só lembrando Que o Transfer Urbanos É duas corridas De até R$150 por ano E o chip de viagem internacional 2 GB de internet Mais 100 minutos de voz Para ficar conectado Fora do Brasil Tá bom? Portanto Esta é a promoção Do mês de julho Do cartão Elo Nankin Diners Que está ligado ao Bradesco E também ao Banco do Brasil Para solicitar os cartões Do Bradesco A renda mínima Geralmente é R$30 mil Que eles estão exigindo E você pode solicitar Nos segmentos Exclusive Prime E também varejo Caso você queira Tá? No Banco do Brasil Está disponível também No varejo No exclusivo E também No Banco do Brasil Estilo Tá bom? Portanto os clientes aí Podem solicitar O cartão No Banco do Brasil Um pouquinho mais complicado Que eles falam Que é por convite No Bradesco A sua gerente Tem autonomia De solicitar para você Tá bom? Eu espero que vocês então Tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços Então O Wilson Gonçalves De Sá Goiás Um grande abraço Luiz Fernando Um grande abraço Eduardo Oficial Um grande abraço Para você também Elisângela Freitas Um grande abraço Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus